Esse é o espaçamento das minhas gaiolas, esse é o borboleta francesa, aqui eu tenho minha crioula, enorme essa coelha, com os filhotinhos aqui, o espaçamento para os filhotes. Com 20 dias já desce e fica aqui. Para eles não saírem, eles me dão a chave na tela e morriam, aí eu coloquei esse pedaço de banner, de um lado eu coloquei a madeirinha, a certa altura para eles não enfiarem a cabeça e não morrer. Isso é a mini-rex que eu te falei, está com os filhotinhos com 3 dias, dentro da lata, mas não é o correto dentro da lata, aqui tem aquela coelha enorme que eu te mostrei, nova ainda, muito bonita, tudo com o piso cortado. Esse é o ninho adequado para os coelhos, o filhote só sai com 20 dias. Essa peça tem 12 centímetros de altura, para eles não conseguirem sair antes. aqui está a coelha borboleta, mãe daqueles filhotes, estou vendendo também um casal deles. A coelha é muito comprida, está magra porque estava criando, aqui está o macho, pai dos filhotes cinza, marronzinho, coelhão muito bom. No geral meu viveiro é assim, 2 andares, 6 gaiolas e tem também as gaiolas independentes, que eu coloco as matrizes para parir. Aqui está um coelho crioulo, muito parecido com aquela coelha, 7 meses também, não posso engordar ele porque aqui é muito quente, morre facilmente. Essa coelha é a mãe daqueles filhotes, também está partando agora, está magra. Aqui tem mais duas coelhas novas, que vão ser matrizes. E aqui dois filhotes dos mini-rex, esse casal está vendido para um cliente de São Francisco. está vendo? Todos com espaçamento de um centímetro e meio. E o sistema de bebedouro você já conhece. Todas as garotas tem um bebedouro na mangueira, que é ligada no galão. Os que não tem no galão, eu fiz o sistema de garrapete com a pontinha no bico, com a mangueira. 5 6 6